Vai ser retomado hoje o julgamento de cinco pessoas acusadas de matar uma família em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Lembra desse caso? O crime aconteceu em janeiro deste ano. Romoyuki Gonçalves, de 43 anos, Flaviana, de 40, e o filho do casal Juan Gonçalves, de 15 anos, foram encontrados dentro de um porta-malas. Entre os réus está a filha do casal, Ana Flávia, e a namorada dela, Karina Ramos. O julgamento está acontecendo por videoconferência. A qualquer momento eu volto com mais informações de São Paulo.